Perdi o meu coração Na luz do amanhecer E meu sonho se perder A vida é solidão Distância a percorrer A vida é mais do que viver Mas vou tentando Correndo sem parar Deixando pra trás O horizonte que eu vi Vou acelerar e subir A estrada é pra onde eu vou Lugar de onde eu vim É um pedaço a mais de mim Ela é tudo que me restou É tudo que eu sempre quis Ela é o que me faz feliz E assim vou tentando Correndo sem parar Deixando pra trás O horizonte que eu vi Vou acelerar e subir Viva o deserto na flor Eu pedi perto o amor De novo acontecer E no deserto na flor Eu pedi perto o amor De novo acontecer E no deserto na flor Eu pedi perto o amor E no deserto na flor Eu pedi perto o amor A CIDADE NO BRASIL